o sacrifício da pega a sorte a sorte que era pouca gasolina e aí já botei essa nova o neném, boi maço vem cá me ajuda aqui me ajuda assim dê uma volta nessa praga aqui que eu não vou andar mais com as mãos o que foi que aconteceu aí? foi de ontem, homo que o Diles botou óleo dígio na manta eu já tenho quebrado a cabeça com essa bola mas eu tirei o óleo dígio e coloquei a gasolina nova eu coloquei quase 5 litros aham aí agora você quer o que? olha, aqui não tem mais mancha como tinha, né? está tudo ok, então? eu acho que está, né? não tem mais mancha não não tinha as manchas aqui quando eu tenho a menina de gasolina não tem mais não então está bom testa essa onça aí espera aí que você me chamou não, testa não vai ficar mais não se você está com a remerada, você não quer pegar ela falhou a primeira vez que eu deixei olha, ele suou um taroto precisando da moto vou para entregar hoje agora as paradinhas dele para a gente vê aí, vê aí chega-se fora, chega-se fora tem criação dando um carro eu acho que ela falhou está datalando? não acho que ela falhou não acho que ela falhou na parte . 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 você vai testar está a primeira oi que era que tu queria ajeitou a moto, eu escutei a sua ajeitou ajeitou foi? ta boa toda, seu pai ajeitou aí e estava a primeira oi, mas eu botei o olho de desenganado a bicha está a primeira aí agora, tá? eu era casulinha está no jeito a moto dei uma vodinha nela aí, a testada nela estava boa toda, a primeira boa toda, está no jeito eu falei com o arodo ali no campo ninguém disse que era para ir buscar ele lá para arrumar a moto para mim lá arrumar a moto? não, a moto aqui só com o ordeiro eu não tenho o ordeiro para entregar o senhor trazendo a você que ele liberou para mim lá não, mas aqui só com o ordeiro eu vou falar com o seu pai então só entregar a moto com o ordeiro o orde de arodo? é vai lá falar com ele, cadê ele? eu vou falar com ele o pai hein? seu pai vai lá beleza, eu vou falar com ele ele carregou a moto ele carregou a moto seu porra você pega a cordeira vem cá seu porra carregou a moto carregou a moto agora virou uma bexiga como é que eu vou fazer agora? essa porra carregou a moto? carregou carregou quem carregou a moto? carregou a moto vou enlouquecer? eu não quero saber mas Guilherme, para nada pega a moto ali pega essa moto vai ser comigo não quero fazer mais não segura que gajo me deu com o tempo bora, bora mete na casa aí vem, vem bora vai foi e e e e e e e Quem vai acabar com chiqueira 8 2 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 1 Todos eles acabam com chiqueira Ele tá me assentado Cê sentar de volta Vamos lá, vamos sim Proxima ele me assentou Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. when Jesus entrou aozewo? e agora? E agora? E agora? Vai te tornar Nasca um tolinha a confusão dele O Guilherme aponta com ele e não se lasca, tolinha se pôr Despeza agora que você se orienta Nasca ele, tolinha Guilherme aponta e já não se lasca, tolinha